Música Mantendo sempre o alto nível das entrevistas aqui do programa, o programa é feito com carinho e para mim sempre pessoalmente é um ganho porque cada entrevistado que vem aqui eu tiro uma lição, vou aprendendo e hoje eu vou ter o prazer de conversar com um advogado amigo e um advogado já, posso dizer, antigo e o doutor Manuel Marcelino que vira e mexe estar aqui porque nós sempre conversamos sobre as questões eleitorais e a gente vai conversar sobre os rumos da advocacia, do Brasil, os tribunais quer dizer, tudo que está uma bela confusão hoje em dia mas é prazer tê-lo aqui Sérgio, muito bom dia é um prazer estar nesta casa novamente é um prazer estar novamente neste programa que é a segunda ou terceira vez que eu venho venho com muito prazer toda vez que convocado for aqui estarei ser entrevistado por você é uma honra até por questões familiares porque eu vejo você aqui sentado me entrevistando vejo seu pai, meu querido amigo Marcelo Guimarães e ele é mais velho que eu pouca coisa mais velha mas nós somos já da velha geração da OAB tanto que me criaram aqui um grupo da OAB, dos advogados acho que mais antigos ou não e eu faço parte desse grupo os advogados aqui desta cidade que tanto representou a advocacia nacional muito, muito nós tivemos grandes nomes da advocacia nesta casa que realmente foram de extrema importância para todos os processos que o Brasil teve de processos da revolução processos sucessórios processos no estado de São Paulo todo, toda a importância da advocacia santista no contexto nacional e eu acredito e tenho certeza e falo com propriedade que eu participei o seu pai estava nele vivemos alguns mundos da advocacia o mundo de quando começamos era completamente diferente do mundo digital era até um ofício de atesão ser advogado porque era extremamente e esse conceito novo aqui é bem refletivo como você começou a nossa fala eu vivi uma época que havia uma disputa muito grande na eleição em que a classe toda se unia num ponto em comum ou era para a melhoria da classe da advocacia reivindicando pontos que eram extremamente importantes para a advocacia e depois se pensava no lado político da sociedade qual é o problema da classe da advocacia em Santos eu penso Santos era isso, isso, isso nós íamos ao diretor do fórum reivindicávamos nós íamos ao presidente do tribunal reivindicávamos hoje, infelizmente nós não temos isso eu vou dar um exemplo e falo nós tivemos problemas agora recentes de um conflito da própria vamos assim dizer uma uma diversidade da OAB com a presidência do tribunal de justiça que deixou a presidência do tribunal de justiça que eu fiquei sabendo por colegas que trabalham na advocacia em São Paulo que fazem parte do conselho da OAB que várias reivindicações foram feitas ao antigo presidente do tribunal e nem ele se dava vamos assim dizer e era uma obrigação dele não se dava ao luxo dele receber a diretoria da OAB isto era inimaginável no tempo em que nós tivemos presidentes como José Roberto Batoque o Márcio Tomás Bárcio que eu estou me lembrando aqui José Eduardo Loureiro que eram eram presidentes da OAB que nós estamos aqui falando de homens que entrariam hoje no tribunal de justiça no palácio de justiça em São Paulo iam ser recebidos sim pelo presidente atual está certo? não é uma reivindicação que eu vou ser atendido como presidente de uma entidade que eu tenho 500 mil advogados nas minhas costas eu não quero ser atendido por um assessor da presidência eu tenho que ser atendido pelo presidente da OAB hoje você não vê isso hoje nós temos uma preocupação com as cotas hoje nós temos uma preocupação de problema de gênero problema de raça só se fala nisso só se fala nisso e a advocacia vai ficando para trás você Sérgio advogado atuante de um grande escritório desta cidade sabe muito bem disso hoje nós temos advogados colegas nossos passando dificuldades financeiras sérias advogados que hoje passam e grandes nomes eu gostaria de saber se alguma ajuda por conta da nossa entidade e de outras entidades nisso infelizmente eu acho que não há então mudou muito mudou mudou na verdade é um novo mundo é o nosso ofício também passou por transformações muito porque o digital e cartórios começaram a fazer o nosso trabalho e é uma tendência a advocacia em cidades menores a advocacia contenciosa da disputa do dia a dia ela mudou muito a gente então a competitividade é muito grande é um ponto que eu queria tocar são reflexos da sociedade o que está acontecendo também que abrange até a nossa classe é uma polarização uma na verdade hoje virou um eterno santos e corinthia a sua flor pômeras e corinthia quer dizer há uma disputa muito grande as pessoas não entendem um pouco o que o judiciário faz o que o legislativo faz as pessoas dão opiniões espalham mentiras mas também por outro lado algumas você vê alguns órgãos principalmente do judiciário com o supremo absorvendo há vezes momentos matérias que não eram dele quer dizer você tem um problema grande com relação a isso eu concordo com você por que que hoje nós temos essa polarização por que que hoje se judicializou tudo é um absurdo o número de processos que hoje entram em qualquer foro seja o foro de primeiro grau segundo grau ou os órgãos superiores só para exemplo é uma coisa impensável é insano você pensar que um ministro hoje do STJ ele recebe por mês dois mil recursos são dois mil recursos entre especiais agravos o ministro eu pergunto para você como é que pode sair um voto uma decisão fundamentada bem uma decisão estudada amadurecida não pode tudo vai para o supremo por que nós temos um congresso nacional fraco eu não dizia eu não digo covarde mas fraco extremamente interessado e não interessa para eles está certo tratar determinados assuntos que não interessa por razões óbvias e o supremo para tentar preencher essa lacuna para tapar esse buraco essa ausência de decisões e de deliberações e de deliberações do poder legislativo quem que está fazendo esse poder é o poder judiciário que não podia antes da capital mesmo de brasília as pessoas mesmo com a criação de brasília lá atrás ninguém que era vinha do interior seja de são paulo da paraíba ou da capital ele não ia ao supremo ninguém ia ao supremo então a gente não sabia nem qual é a composição porque hoje existe internet tv justiça tv isso tv aquilo viraram uma espécie de super estar e essa então a gente tem um problema porque antigamente a gente tinha essas questões também dependendo de quem era o presidente nós tivemos a indicação de algumas pessoas que ficaram lá anos nós tivemos casos o ministro Marco Aurélio ficou 30 anos lá dentro quer dizer e era naquele momento foi nomeado pelo ex-presidente Fernando Collor exatamente então essa questão política ela existe mas eu acho que a população está um pouco doente com relação esse excesso de informação que chegou a ela de uma maneira de um dia para outro chegou a população está e eu volto a dizer isso tudo por culpa de um legislativo fraco em que o supremo ele dita as normas por exemplo vai sair agora uma decisão recente sobre o uso ou não da maconha uso ou não da droga se é de pequena quantidade se é de maior quantidade não vou entrar nesse tema que é um tema polêmico isso não era para o supremo debater isso tinha que ser debatido no poder legislativo como foi em qualquer país do mundo civilizado e adiantado e democrático como eles gostam de falar Portugal aceitou a Espanha aceitou a Suécia e a Suíça mas são todos países democráticos países avançados mas quem resolveu e quem modulou quem deliberou foi o poder legislativo as casas legislativas desse país e deixa para o poder judiciário decidir questões que a sociedade começou a ter esse problema está certo saber se era correto se não era se a quantidade é essa se a quantidade não é essa a sociedade civil recebe essas informações todas e fica atônita porque hoje você tem a rede social você sabe o nome dos 11 ministros muito mais que os 11 jogadores da Copa do Mundo eu quero que você me deixe que ela sou do jogo do Brasil e Inglaterra agora você não sabe agora você me conta assim em um minuto os 11 ministros supremos você sabe quem são outra coisa que você falou muito apropriada tivemos modificações na advocacia no poder judiciário muitas coisas para melhor lógico o uso da internet facilitou muito a vida a certificação digital isso tudo foi fantástico a dificuldade que tinha você sabe bem disso você ia tirar xerox em presidente por dentro porque não tinha ninguém você andava 500km até presidente por dentro para tirar uma xerox e voltar correto? lembra disso? você tirava tinha que pedir visto o processo ficava no cartório e tal hoje não esperar o acordo o dia inteiro exatamente mas outras coisas também antigamente no escritório do seu pai você também deve ter feito isso quando se falava assim eu preparei um recurso baixei uma biblioteca o que era baixar a biblioteca? punha todos aqueles livros as RTs e você tirava xerox das RTs e colava hoje você abre o Google aqueles aplicativos as entidades a ASP a OAB todos tem a jurisprudência ali tem o acórdão tudo bonitinho você cola recorta e cola e tal e está pronto o teu recurso isso é uma facilidade para o advogado eu sou radicalmente contra uma audiência via internet via remota de direito de família e direito penal direito criminal eu acho que você não pode você pode até tratar de um direito às obrigações contratual tudo uma cobrança disputas condominiais tudo isso pode ser feito pelo computador em casa ou no seu escritório agora a testemunha a testemunha você tem que sentir eu acho que falta a pessoalidade a pessoalidade que era um dos chamariz até da própria advocacia porque você fez muito além do que você colocar no papel você tinha as audiências você tinha escutado as testemunhas quer dizer o juiz tinha um juízo de valor totalmente diferente e você você senta a testemunha se ela está mentindo ou não até o próprio magistrado com a sua capacidade com a sua vivência ele sente com o seu feeling ele sabe se a testemunha está mentindo eu digo no processo crime e processo de família são extremamente importantes agora o resto tudo bem isso demonstra muito algo que há anos a gente vem falando e agora se materializou a falência do judiciário é isso o judiciário é um acúmulo muito grande e as decisões as decisões são automáticas e o direito se faz muito no caso concreto tem peculiaridades então às vezes eles até estão errando as ações saem num acordo está uma confusão quem sofre com isso é a sociedade e a sociedade por tabela nós advogados militantes temos também essa dificuldade de explicar para o seu cliente aquele que te otorgou uma procuração que quer um resultado prático célere e acima de tudo justo agora você vai explicar para o seu cliente que um ministro no STJ recebe dois mil processos por mês ele não está muito preocupado se ele for um pouco mais esclarecido mais culto um pouco com mais de cultura ele vai entender mas se ele não for ele vai falar para você doutor Sérgio eu quero o resultado eu quero o senhor me desculpe mas eu quero resolver minha questão porque tem o meu vizinho que conseguiu eu tenho a minha madrinha que conseguiu todo mundo sempre tem o cliente tem a madrinha e o vizinho não é isso? então isso para nós advogados é uma dificuldade muito grande de explicar ao cliente essas vamos dizer esses entraves essas burocracias que o judiciário ainda não desatou é um nó que nós temos para explicar ao cliente esses detalhes eu não estou dizendo nem o custo de um processo judicial estou falando amorosidade a incerteza do resultado porque o advogado nunca pode dar ao seu cliente que o resultado já ganhamos isso não existe você sabe muito bem disso e muito menos dizer a ele quanto tempo o processo dele vai durar até te faço uma colocação há quantos anos você escuta dizer que as pessoas não, não tenho fé no judiciário não confio no judiciário piorou agora piorou mais ainda piorou muito mais se fizer uma pesquisa e era uma instituição com muito crédito em que a população confiava e acreditava que seria a última esperança dela mas hoje nessa atual conjuntura que nós vemos isto eu vou fazer aqui falo deixo gravado falo e assino isto a culpa foi do Supremo Tribunal Federal que influencia em todas as instâncias todas elas seja as instâncias estaduais nos seus tribunais de justiça seja no juiz de primeiro grau inclusive na esfera eleitoral que nós tivemos também esse problema na esfera eleitoral também com as decisões do TSE que tiveram uma forte influência negativa nos tribunais regionais eleitorais ali tinha um problema e se discutia era a demora do judiciário o problema de falta de funcionário decisões hoje não nós temos um problema muito maior que acaba influenciando em uma população toda há uma mistura de sentimentos quando você escuta falar do judiciário e você vai na rede social e a rede social é um trabalho sociológico ótimo porque você vê o que as pessoas pensam como elas colocam pessoas que nunca falarem não tem ideia sobre um assunto elas opinam mas você sente o sentimento e o sentimento é e para nós que vivemos e só queremos que os caras julguem os processos e as matérias que estão lá paradas há anos é terrível saber que estão se debruçando em temas de polarização e o que tem que andar no país não anda ou criações ignoradas e a culpa também é no legislativo nós temos um problema do STF e temos um problema do legislativo muito eu estava em São Paulo recentemente estava em Brasília desculpe, estava em Brasília nós estávamos conversando de pessoas que lideraram o Congresso Nacional que eram líderes cabeças de 30 anos 40 anos atrás fatos que estão ocorrendo hoje aqui com aquelas lideranças nós um Ulisses Guimarães um Ulisses Guimarães um Franco Montoro até o próprio Tancredo Neves Teutônio Vilela Thales Jamalho aquele que era do Marcos Freire que era de Pernambuco são nomes meu Deus o Mário Covas meu Deus são nomes que hoje nem é brincadeira isso com certeza o que está ocorrendo no legislativo não ocorreria com esses nomes eram líderes tinham um processo de liderança muito forte preparadíssimos bom senso vivência caminho até aproveitando esta oportunidade que você Sérgio está me concedendo e a casa que é a minha a minha casa da OAB que eu estou registrado aqui há 46 anos que eu quero deixar é ler ninguém lê a turma hoje fala em golpe golpe isso não é golpe Sérgio o que está vendo não é golpe eu vou bater nessa tecla é ler leia um Carlos Lacerda o Carlos Lacerda tem dois livros que são ótimos são os discursos parlamentares dele e você leia o livro dele o depoimento que ele prestou um livro grande mas é para ler depois do atentado foi o livro dele que ele escreveu A Família Besquita ele prestou um depoimento ao Estadão num velho Estadão você lê o Hélio Gaspar com aqueles três livros dele sobre a ditadura então são livros que vão te trazer conhecimento e cultura para você falar não realmente acho que estão confundindo um pouco pelo que eles contam isso aqui não é novo mesmo o Estado Novo mesmo o Estado Novo com a entrada dos anos 30 a chegada no poder só para fechar nós não temos ditadura nós não temos nós temos é às vezes uma restrição que queremos fazer determinada crítica nós como advogados por exemplo ao Supremo e nós vamos ter que sofrer hoje hoje aí eu até vou divergir levemente do que você asseverou do resto que hoje se você fizer uma crítica ao Supremo você vai responder por essa crítica se você assinar uma petição se você um artigo uma crônica você vai responder por isso com certeza agora do resto se nós não tivéssemos democracia liberdade com certeza isto aqui que nós estamos aqui neste bate-papo muito gostoso muito prazeroso nós não teríamos eu falo justamente quando é disso porque quando eu falo dessa questão da censura eu estou falando porque nós enfrentamos momentos realmente onde a censura imperava onde esperança que tudo pelo menos vai melhorar esse amadurecimento da democracia é um amadurecimento é um processo diário para nós amadurecermos mas eu estou vendo que está difícil mas eu acho que nós superamos temos que ter fé principalmente essa leva nova que está vindo aí usar o slogan para terminar vou usar o slogan de acordo até do que você está falando somos brasileiros não existimos nunca essa que é o nosso slogan eterno nesse país obrigado Mané que é isso muito obrigado a todos obrigado a OAB na presidência do Rafael e vocês aqui que fazem esse trabalho maravilhoso para a classe essas entrevistas esse bate-papo isso aqui não é um bate-papo é uma conversa dos dias atuais eu que agradeço e estou à disposição para outras oportunidades inclusive para nós falarmos sobre o processo eleitoral novo que nós temos eleições neste ano eu sou filho de um químico industrial de uma mulher advogada de uma família de advogados de uma vó advogada de uma irmã advogada e de um tio advogado que foi presidente dessa subseção o direito sempre fez parte da minha vida eu sempre gostei muito e o esporte também então por isso eu acabei entrando pela OAB Santos através do esporte que foi pelo time de futebol da subseção eu estou aqui nessa função como presidente atualmente da terceira maior subseção do estado olha os 90 anos da OAB Santos ela demonstra avanços tecnológicos avançam para um futuro cada vez mais impessoal mas eu acho que os 90 anos da OAB ela demonstra para as pessoas o respeito dessa entidade o tamanho dessa entidade uma instituição forte e respeitada é isso que o jovem precisa sempre colocar à frente a gente